Meus queridos, eu já quero começar dizendo que não é suficiente crer em Deus e não é suficiente ir à Santa Missa aos domingos, tá? Não é suficiente. Você já tem percebido isso aqui. É preciso crer em Deus, é preciso sim ir à Santa Missa aos domingos, mas é preciso mais do que isso. É preciso trazer no coração os sentimentos de Cristo, é preciso pensar como Jesus pensava, aquela antiga canção, é preciso agir como Jesus agia, ou seja, incorporar verdadeiramente o agir, o sentir, o pensar de Cristo. Aquilo que São Paulo vai dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então você tem percebido que é preciso avançar para águas mais profundas. E eu quero hoje trazer este tema que tem nos acompanhado, mas quero aprofundar, porque veja, vou pedir ajuda aqui ao padre Francisco Fauzi, ele diz assim. Por que será que esse crana, dando um exemplo aqui a alguém, não é? Que quereria muito manter-se calma, não ralhar o tempo todo com os filhos, não atazanar o marido com queixa, por que será que ela não consegue? E ele diz, porque além de pedir pouco auxílio de Deus, não se esforçou como devia, pra quê? Pra ganhar as virtudes necessárias, quais sejam a paciência, o controle da língua, a firmeza serena, a tolerância. Por que será que fulano que é inteligente, deseja tanto passar naquele exame ou concurso, fracassa sempre? Bom, pode ser que ele tenha limitações intelectuais ou problemas psíquicos, mas na maioria das vezes, será por falta de constância, de ordem no trabalho, de renúncia temporária a certos lazeres, de espírito de sacrifício, ou seja, por falta das virtudes necessárias. Eu quero trazer aqui o exemplo do Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney, o patrono dos sacerdotes, quando ordenado, foi mandado para uma aldeia perdida no meio do nada, não é? Lá na França, e chegou naquela aldeia, uma aldeia tomada pela prostituição, pelos bares, e aquele homem de Deus revolucionou aquela aldeia. Sim, claro, porque era um homem penitente, com toda certeza, porque era um homem do altar, do sacrifício, porque era um homem do confessionário, porque era um homem de oração, com toda certeza, mas também porque era um homem exercitado nas virtudes. E o seu exemplo começou a arrastar aquelas pessoas, de maneira que aquela aldeia de pagã, uma aldeia que ofendia tanto a Deus, tornou-se uma aldeia de adoradores, de pessoas que se voltaram para Deus, por causa de um homem. Eu quero proclamar isso hoje aí na sua casa. Deus levantou você, para através de você, realizar maravilhas na tua família. Muitas vezes, o que é a sensação que nós temos, não é? Que as coisas estão desgovernadas. Imagina você entrar dentro de um carro, e você vai naquele carro sem freio, sem a direção funcionar, sem... Você é um carro descontrolado, o que é que vai acontecer? Esse carro vai bater em tudo e em todos. Muitas vezes nós estamos assim, muitas vezes pode ser que você se encontre assim. Quando você não se exercita naquilo que a igreja chama de virtude. E eu quero meditar com você sobre isso. Estamos no capítulo 20 do nosso livro da Quaresma de São Miguel, página 156. Estamos no capítulo 20. Lembrando, gente, que o capítulo traz esse tema. E aqui, eu vou citando muitas coisas, por quê? Eu trago o Catecismo da Igreja Católica, eu vou citar a Sagrada Escritura, eu vou pedir ajuda também a outros mestres espirituais, mas inspirados aqui nesse capítulo 20, sobre as virtudes. Eu falei para a irmã Maria Joana, irmã, estou sentindo que não vamos passar adiante ainda, porque é preciso voltar nesse tema. Virtude, para alguns cristãos católicos, nunca nem ouviram falar essa palavra. É um palavrão? O que é que significa isso? E para você ter noção do quanto isso é importante, é essa virtude que traz esse controle para esse carro. Ah, irmã Maria Raquel, mas é Deus quem está no controle, de fato. É Deus quem está no controle. Mas se você não colabora com essa graça de Deus, olha que impressionante, não vai adiantar. Não vai adiantar. Deus, não é? Deus está aí, Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. E por que a vida de uns e de outros são tão diferentes? Por causa da resposta. E aqui entra a virtude. Então, não podemos ser esse carro desgovernado. Tem casas, tem famílias que estão com esse carro desgovernado. Por quê? Porque a família já não se exercita na virtude. Eu quero contar uma história para você. Preste atenção. Não sai daqui sem ouvir essa história. Essa história do Pedrinho. O Pedro, de 17 anos, ele com a sua família, olha, parecia filme. Era uma confusão naquela casa. Gritaria, batida de porta, muitas vezes aquele silêncio tenso de quem se desentenderam. Isso acontece na sua casa alguma vez? Pois é, na casa do Pedro isso era constante. Desentendimento, aquilo que era para ser um momento agradável, terminava virando era uma briga. Divergência o tempo todo, agressões verbais. Era uma confusão. Dignas de um filme, não é? E é só que Pedro participou de uma formação com o Instituto Récide. E aquela formação que ele recebeu, ele disse, espera aí, será que se eu fizer isso na minha casa vai dar certo? E olha o que o Pedro fez. Ele tinha 17 anos. Ele disse, bom, vou fazer isso. Se eu não conseguir a transformação da minha casa, pelo menos eu vou conseguir sobreviver até os 18 anos. porque a situação aqui está difícil. Os seus pais, João e Maria, seus irmãos, a Aninha, de 10 anos, e ainda tinham Lucas também, de 4 anos. E o Pedro disse, bom, fui eu que ouvi a formação, então vai começar por mim. O que é que o Pedro começou a fazer? Ele pediu força ao Senhor, ele pediu a graça a Deus. Ele disse, eu preciso dar respostas diferentes para as situações que estão acontecendo na minha casa. E a primeira situação foi quando a sua mãe chegou do trabalho. O Pedro estava jogando. E a mãe chegou, olhou para a louça, para a pia de louça, olhou para ele, olhou para a louça, olhou para ele, ele disse, pronto, esse é o sinal de que vem sermão. E a sua mãe disse, Pedro, de novo você esqueceu de lavar a louça? E ele já ia se levantando e dando todas as justificativas possíveis. Mãe, eu estava ocupado, por que só eu tenho que lavar a louça? Por que a Ana também não pode lavar? Aquela discussão. Mas Pedro calou e disse, mãe, você tem razão, me desculpa. Eu estou indo agora mesmo lavar a louça. A mãe do Pedro nem acreditou no que estava ouvindo. Sem discussão, sem resistência. Ela ficou em silêncio olhando o filho, se dirigindo ali para aquela pia de louça. E só disse então, bom, não esqueça de secar a pia depois. E saiu. De repente, chegou depois o pai. Chegou o pai do Pedro e disse, e aí filho, como é que estão as coisas na escola? E o Pedro disse, eita, lá vem, e agora? E disse, pai, não estou tão bem na escola, as notas não foram muito boas, não estou conseguindo estudar tanto quanto devia. E veio aquela chamada de responsabilidade por parte do pai. Mas Pedro, você vive para isso, você precisa cumprir as suas obrigações. E o Pedro, que já estava subindo aquele ímpeto assim de dar uma resposta para o pai, disse, é verdade, pai, você tem razão. Eu vou me esforçar mais. Vou procurar me organizar melhor. O pai quase não acreditou naquilo que estava ouvindo. E disse, muito bem, meu filho, você vai conseguir. Pronto. Ele venceu aquela que seria já uma discussão e uma segunda batalha naquele dia. E aí Pedro está lá se dedicando aos estudos, fazendo as lições de matemática, fazendo tudo organizado, tentando deixar o caderno dele em dia. Quando chega o Luquinhas com quatro anos e derrama o suco em cima dos exercícios do Pedro. É suco por todo lado, derramando. E as equações vão indo embora com aquela lambança toda. E Pedro já quase perde a paciência, mas lembra do propósito que fez e diz, mas Lucas, tudo bem. Lucas, vamos fazer o seguinte, vamos limpar isso aqui juntos? O Luquinhas quase não acredita naquilo que está ouvindo. Pensa até em chamar a mamãe. Como é que o Pedro não teve aquela reação de, não é? De explodir aquela bomba? Não, o Pedro não teve. Ele decidiu manter-se calmo. E não fosse o bastante, quando é na hora do jantar, chega então a Aninha, com seus dez anos e muito irônica, sarcástica, diz, pai, acho que o Pedro está esperando o aumento de mesada. Viu como o comportamento dele mudou? Pedro para, respira fundo. Diante daquela frase da Aninha, ela já sabe como provocar o Pedro. Pedro dá uma risada assim, não é? E diz, não, Aninha, não se preocupa, não é nada disso. Eu só estou tentando não ser tão chato assim como você está sendo agora. A Aninha perde o rebolado, revira os olhos, mas aquela conversa que ia terminar numa briga, não termina em briga. O pai até dá uma risada ali, no cantinho dele, e o jantar continua. Não fosse o bastante, no outro dia, era um sábado, Pedro não tinha aula, ele acorda cedo e diz, já sei. Está faltando gestos de amor aqui em casa. Então, ele decide acordar mais cedo e diz, hoje eu vou fazer o café da família. E aí, aquela aventura na cozinha. Quando pensa que não, a mãe só escuta aqueles batidos, quando olha, está Pedro cheio de farinha por todo lado, ovos, né? Os ovos ali quebrados. Pedro acordou mais cedo para fazer o café da família. O que é isso, filho? Bom, decidi fazer uma surpresa para vocês. E de repente, já chegam todos ali, um já pega o suco, coloca na mesa, o outro já coloca a dispor à mesa, vai todo mundo se ajudando. E aquele, embora os ovos tenham ficado meio que salgados, né? E ali a tapioca tenha dado uma queimada. O cuscuz não saiu tão bom assim, mas foi um dos melhores cafés que eles tomaram naqueles últimos meses, por causa da solidariedade, da generosidade, do amor, da caridade partilhada. Com isso, aquela casa que vivia numa mais completa confusão, foi experimentando a ordem. Os pais, João, Maria, já compreenderam com as mudanças de Pedro, que eles também precisavam. Eles deviam mudar também o comportamento. Não precisavam mais daqueles gritos. Eles podiam resolver as coisas no diálogo. A Aninha já não criticava, já não era mais sarcástica, até porque o Pedro não lhe dava mais espaço para isso, com as suas explosões que tornavam tudo mais divertido para ela. Então, ela foi ficando mais sensata. O Lucas também continuava derrubando o suco aqui e ali, mas agora ele sabia que ele tinha um irmão que podia ajudá-lo a limpar. Enfim, aquela casa foi experimentando uma transformação. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque alguém, naquela casa, decidiu viver sabe o quê? A virtude. E é isso aqui que faz toda a diferença. A crise que nós passamos hoje, na família, na igreja, nas instituições, sem dúvida alguma, é uma crise de pessoas virtuosas. É uma crise de virtude. De pessoas que se decidam a buscar a virtude. Mas o que é a virtude, afinal? Eu quero trazer aqui o catecismo da igreja católica. No parágrafo 1803, ele diz assim, A virtude, não é? E essa palavra vem do latim virtus, que significa força, significa, não é? Essa força, esse poder, esse esforço. A virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Olha que forte isso aqui. O catecismo da igreja está dizendo, Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar sempre o melhor de si. O melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se o quê? Semelhante a Deus. Você está aprendendo aqui que não basta, como eu falava no início, não basta crer em Deus, mas é preciso viver esta fé. Vamos entoar este canto? O Padre Zezinho, um dia uma criança me parou, sem voz, só na voz, um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, perguntou-me no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? O que é preciso para que a minha família seja feliz? E aí, a resposta, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, agir como Jesus agia, sentir como Jesus sentia, e ao chegar no fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Vamos rezar assim? Vamos! Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Olha, é isso. Isso aqui, a virtude. Uma disposição habitual e firme para fazer o bem, não só praticar a dos bons, mas dar sempre o melhor de si. A pessoa virtuosa tende ao bem, o procura e o escolhe na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. E o catecismo continua, as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam nossos atos, ordenam nossas paixões e nos guiam segundo a razão e a fé. Gente, nós não podemos passar adiante. Isso aqui dá formação aqui para uma semana, e olhe lá se não mais. Nós precisamos buscar essa vida na virtude. Olha o que o padre Francisco Fausto vai dizer. Por que os casamentos estão desintegrados? Por que os casamentos hoje, tantas vezes, são edifícios desabados? Porque se baseavam em estacas frágeis, de vidro colorido. Um casamento que queria se manter nas bases de uma paixão, da ânsia de prazer físico e afetivo, do aconchego recebido, mas não tinham as estacas sólidas. Ou seja, a virtude da doação, da compreensão, da paciência, da abnegação, da generosidade, do ideal familiar. Não há família que permaneça, se não se busca viver essas virtudes. as estacas sólidas da doação, da compreensão, da paciência, da abnegação, da generosidade, do ideal familiar. Olha o que o padre está dizendo aqui. Por isso que eu dizia, eu preciso conversar com você e a sua família. Ele vai dizer ainda, creio que você já conheceu no mundo do trabalho, pessoas inteligentes, tecnicamente bem preparadas, que esbanjam, esbanjam categoria como especialistas, mas que fracassam porque são desleais, arrogantes, indisciplinados, convencidos, criadores de caso. Não podem edificar uma boa vida profissional, por quê? Porque não tem as estacas firmes das virtudes. A pessoa tem habilidades intelectuais, mas não desenvolveu virtude, ninguém suporta essa pessoa. Está entendendo como isso aqui? Olha, quando a igreja vai canonizar alguém, existe um processo de canonização. E uma das etapas, não é? Primeiro, servo de Deus, venerável, beato, santo, uma das etapas é exatamente verificar a vivência, o exercício da pessoa nas virtudes, se ela viveu as virtudes de maneira heróica. vencendo a si mesmo, você pega aí uma santa Faustina, você pega qualquer um dos santos, você pega aí o São Francisco de Sales, que citamos várias vezes, o exercício das virtudes de maneira heróica. Pessoas que viveram aquilo que a palavra diz, violentaram-se a si mesmas, porque escolheram caminhar na virtude. Refrearam. Refrearam os seus ímpetos, os seus impulsos, como o Pedro da nossa história fez. Ele decidiu exercitar-se na paciência, na caridade, na temperança, e por isso toda a família foi transformada. Elevar os hábitos virtuosos pra dentro da tua casa, não espere isso do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, não. Começa em você, comece por você. É isso o que hoje o Senhor deseja então que nós vivamos. vamos então meditar, vamos entender o que são as virtudes. Vamos meditar aqui neste conceito das virtudes humanas, não é? Atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos. Parágrafo 1804 do Catecismo. as virtudes humanas, não é? A igreja nos apresenta as quatro, as cardeais, a prudência, a justiça, fortaleza, temperança. São virtudes que nos ajudam a agir corretamente de maneira constante e estável. Não são ações isoladas, mas a palavra diz aqui, o conceito, são disposições habituais que nos levam a escolher o bem. Que nos levam a escolher o bem. Regulam nossos atos e ordenam as nossas paixões. Elas nos permitem agir de maneira equilibrada sem sermos dominados por paixões descontroladas ou exageros. A pessoa que não nutre, que não, gente, é uma conquista, tá? As virtudes, elas são adquiridas, é uma conquista. Nós temos as virtudes teologais que são infusas, a fé, a esperança e a caridade, mas que precisa também, claro, da sua colaboração, mas temos essas virtudes humanas que é uma conquista. você precisa do esforço pra poder conquistar essa virtude. Veja o que é dito, é preciso um esforço, é preciso colaborar com a graça pra que conquistemos essas virtudes. Eu estava aqui, vão me permitir agir de maneira equilibrada, sem ser dominado por paixões descontroladas ou exageros. Guiam nossa conduta segundo a razão e a fé. Significa que ao praticar as virtudes, estamos usando a nossa inteligência para discernir o bem, mas também estamos agindo de acordo com a fé que nos orienta a viver de maneira agradável a Deus. E por fim, olha o que o catecismo vai dizer, guiando-nos, propiciam facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Facilidade, domínio e alegria para viver uma vida moralmente boa. O homem virtuoso age com liberdade e prazer ao escolher o bem. Ele não é escravo, ele não é arrastado pelos seus vícios, mas ele consegue se posicionar e naquela situação escolher o bem a realizar. Aquilo que outro dia eu falava com você sobre Santa Dulce, aquela experiência quando ela foi pedir doação para os seus pobres a uma determinada autoridade civil e aquela autoridade cuspiu na mão dela. O que é que eu e você teríamos feito? Bom, deixa pra lá. Mas o que é que Santa Dulce faz? Porque, profundamente humilde, ela não se intimida, ela diz, muito obrigado, é isso que eu mereço. E ela estende a outra mão e diz, mas e para os meus pobres, o que você vai dar? E aquele homem se deixa vencer pela humildade daquela mulher. Os humildes vencem sempre. Está aqui uma das virtudes que nós precisamos cultivar, a humildade. E é isso que hoje, Dom Lourenço, ele vai nos ajudar no capítulo 20, nesse exercício das virtudes, como é que nós devemos, como é que nós devemos fazer? Ele diz assim, não fico satisfeito, minha filha, apenas com o fato de que você não evite as ocasiões que te levam ao combate para adquirir virtude. Não. Eu não quero que você fique nessa vida fugindo das situações, mas eu quero que, antes disso, você almeje buscá-las como algo de grande valor e estima. Aquelas situações difíceis, né? Aquela pessoa, aquela pessoa, aquela situação que todo mundo vai mudar a calçada para evitar. Não, eu quero que você busque essas situações como maneira de exercitar-se na virtude. Qual a virtude que hoje você olha para si, você diz, não, eu preciso exercitar essa virtude. A temperança, não é? Ou seja, o equilíbrio ali nas suas práticas, no comer, no beber, enfim, nas mais diversas práticas, a justiça, dar a cada um aquilo que lhe é devido, exercitar-se na justiça, na prudência, não é? Realizar, escolher o bem a ser feito, escolher os meios necessários para isso. Na fortaleza, pedir ao Senhor essa força e conquistar essa virtude para não ceder na primeira dificuldade, já se abate, já desiste. Qual a virtude que hoje pode ser? A virtude da humildade, a virtude da pobreza? Você alcançará isso facilmente com a assistência da graça divina se imprimir em seu coração as seguintes considerações de Dom Lourenço. A primeira é que essas ocasiões não são apenas meios convenientes, mas até necessários para alcançar as virtudes. Essas situações que muitas vezes você busca evitar, a Dom Lourenço está dizendo essas situações elas são necessárias. É aquela coisa, você pode estar na capela e estar ali rezando e pedindo ao Senhor, Senhor, dai-me a virtude, dai-me a graça da paciência. E aí quando você sai da capela já vem aquela situação que é para ali roubar completamente a tua paciência, o teu propósito. Mas aquela ocasião ela foi colocada por Deus ali porque você acabou de pedir. Você acabou de pedir a virtude da paciência, então a situação virá para que você se exercite nessa virtude. Senhor, dai-me a graça de ser humilde. E aí você sai ali do seu momento de oração e já vem ali uma situação, uma palavra dura, uma humilhação, uma... Você pediu a graça de ser humilde, então as humilhações precisam acontecer. Entende que são exatamente... Dom Lourenço está dizendo são meios mais do que convenientes são necessários. São necessários para que você possa alcançar esta virtude. Antes de dar seguimento aqui com Dom Lourenço, o catecismo no parágrafo 1839, queria comentar isso aqui com você. Ele diz assim, as virtudes morais se desenvolvem pela educação, pelos atos deliberados e pela perseverança no esforço. O que é preciso para uma alma desenvolver-se na virtude? O catecismo está dizendo, é preciso, primeiro vem pela educação. E olha que a importância eu dizia de você não terceirizar a educação daquelas almas que lhe são confiadas, os seus filhos. E você se referência também para os seus filhos enquanto pessoa virtuosa. Pelos atos deliberados e pela perseverança no esforço, a graça divina as purifica e as eleva. Quero comentar isso aqui com você. As virtudes são aprendidas, são adquiridas por meio da educação que recebemos, seja na família, seja na escola, seja na comunidade. Nós devemos ser desde cedo ensinados a discernir o certo do errado, a agir com bondade, a ter paciência, a sermos responsáveis. E esse aprendizado moral inicial ajuda a moldar o nosso caráter. Por isso que os primeiros anos de uma criança eles são tão decisivos. É exatamente ali que está acontecendo esse caráter está sendo moldado, essa personalidade está sendo formada. Interessante. Nós somos orientados a discernir o certo do errado. e aqui um grande problema com esse relativismo que hoje em dia está tomando conta e carcomendo todas as coisas. Como se não existisse mais um valor absoluto, como se já não existisse aquilo que é certo ou errado. Cada um pode definir o que é certo e errado. E isso é um plano diabólico terrível exatamente para confundir. Para confundir. Bom, cada um faça aquilo que achar que é certo. Não. Existem valores, existem valores, princípios, objetivos, existem, sim, existem valores absolutos, princípios absolutos, existe aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas ele continua. Se desenvolvem pela educação, pelos atos deliberados. Além de uma boa educação, é preciso escolher praticar a virtude no dia a dia. Cada vez que você enfrenta uma situação onde você, por exemplo, precisa ser paciente ou precisa ser justo. Estamos deliberadamente decidindo agir de forma virtuosa e com o tempo aqueles atos se tornam hábitos. Ou seja, padrões de comportamento. A princípio pode ser difícil, você não está habituado àquilo. Por exemplo, a palavra dura, você não está habituado a calar. Mas com o passar do tempo, para você, você adquire essa virtude da mansidão, da paciência, falar diante de uma palavra dura, já vai ser o contrário, já é o que vai requerer o esforço seu, porque você entendeu com a graça de Deus que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena devolver aquela palavra dura. Não vale a pena se estressar, se agitar, se irar, se enraivecer por causa daquilo. Não vale. Em uma historinha antiga, de um monge que orientando o seu discípulo disse, bom, cada vez que alguém falar mal contra você, você vai pagar essa pessoa, você vai dar um dinheiro a essa pessoa. Imagina, gente. E aquele discípulo passou três anos fazendo isso. Todo mundo que falava mal dele, ele dava um dinheiro para a pessoa. Imagina. Depois de três anos fazendo aquilo, certo dia ele pronto, passou, acabou aquela... E certo dia uma pessoa chegou e começou a falar mal dele. Ele começou a rir da pessoa. E a pessoa não entende, por que você está rindo? E ele ria, ria e disse, por que tu está falando mal de mim de graça? Eu nem te dei nada. Tu está falando mal de mim de graça, eu nem preciso te pagar nada. Ou seja, aqueles três anos que ele passou se exercitando sob a orientação daquele monge, trouxe para ele a liberdade interior. Já não incomoda mais que falem mal dele. Ele está achando graça. Como a nossa vida seria diferente se diante de algumas situações a gente simplesmente desse umas boas risadas. Não é? como quando falam mal. Olha que beleza. Aqui você pode se exercitar, Dom Lourenço vai dizer, não apenas na virtude da paciência, em suportar, em não revidar, a mansidão, em não devolver, mas na humildade. Diante daquela palavra, não é? Má. Estão falando mal de você e você dizer, bom, eu sou pior do que isso. Eu sou pior do que estão falando. Então, eu não tenho do que reclamar. Eu sou pior do que isso aí. Não é? Aquela pessoa que diz, olha, você é isso, isso e isso. Você já, peraí, além disso, disso e disso, eu também sou aquilo. Você esqueceu de dizer isso aqui também. Veja, a liberdade interior. A liberdade interior. Então, as virtudes, elas são aprendidas, elas são adquiridas, elas requerem atos deliberados, ou seja, você precisa fazer escolhas, decidir por ela. Decidir por ela. E a perseverança no esforço. Olha o que o Catecismo está dizendo. A perseverança no esforço exige constância e perseverança. Não basta fazer o bem uma ou duas vezes, é preciso fazer sempre, repetidamente. Por isso que hoje é tão difícil, por que as famílias estão aí? É difícil hoje uma família virtuosa, uma pessoa virtuosa, porque o que domina aí fora é uma satisfação imediata, é aquilo que é mais fácil fazer. E o que é mais fácil? O mais fácil é seguir o impulso. O mais fácil é revidar, não é? O mais difícil é controlar-se, o mais difícil é dominar-se. O mais difícil é permanecer, o mais difícil é calar. Mas a virtude requer esse esforço. E sem esse esforço, a gente não vai entrar no céu. E nem vamos ser felizes lá, nem vamos ser felizes aqui. Então, é necessário o esforço. Com o tempo, esse esforço vai fortalecendo as virtudes dentro de nós. Por exemplo, quantas pessoas hoje existe um individualismo que predomina, não é? Dentro das próprias famílias, o individualismo, o egoísmo. Não se sacrifica mais o seu bem pessoal em vista do bem da comunidade, em vista do bem de todos. Bom, eu preferiria ir a tal lugar. Mas vamos então àquele outro? Vamos todos? Vamos juntos? Outro dia, nós estávamos numa missão, não é? E, até com o Roberto Tanuz, um grande abraço para o Roberto. E ele, né, tinha, poderia comer em outro lugar, para ele seria mais fácil, não é? Era o momento ali onde nós iríamos fazer uma refeição. Eu falei, Roberto, fica tranquilo, você come lá naquele outro lugar, é mais fácil para você, não é? E nós iríamos comer num outro lugar. E o Roberto disse assim, não, é mais fácil para mim comer lá, mas eu prefiro comer junto. né? Eu prefiro comer junto. Era mais difícil para ele ali demandar algumas outras, né, esforço da parte dele por razões que eu não vou comentar aqui, mas isso me marcou. Ele disse, não, eu prefiro estar junto. Entende? Então, o sacrifício de uma satisfação pessoal, o sacrifício de algo que era mais fácil para mim, para poder fazer um caminho mais difícil, mas que, por amor, por amor, por amor à minha família, por amor aos meus irmãos. Quantas vezes aqui na vida comunitária, né, e é um grande desafio porque tudo é junto, né, ou quase tudo. Então, toca o sino, vai ser agora o momento de, né, de celebrar a vida fraterna, momento de, nós chamamos de recriação, momento de estar juntos ali, mas pode ser que naquele dia você não está bem, então você, nossa, eu queria ficar no silêncio da minha cela, mas você vai, sai de si para poder ir recriar e alegrar os irmãos. Isso não é fácil, não é fácil, mas é impressionante como naquele sair de si para alegrar os irmãos, no final das contas, a mais alegria em dar do que em receber, você é o grande beneficiado, você chegou ali mal e você sai dali bem. O esforço, a perseverança no esforço, sem esquecer que nós contamos para isso com a graça de Deus. A graça divina as purifica e as eleva. A graça de Deus. Deus nos ajuda, Deus derrama a sua graça, Deus vê o seu esforço, Deus não vai te deixar sozinho nessa. Ele está vendo o teu esforço por ser mais paciente com a tua esposa, mais paciente com o teu esposo, com os teus filhos. Ele está vendo o teu esforço para ser mais caridoso, Ele está vendo o teu esforço para ser mais humilde, Ele está vendo o teu esforço para ser justo, para viver a temperança, para viver a fortaleza, Ele vai te dando graça. Então, o desenvolvimento das virtudes é uma combinação de esforço humano e abertura à graça de Deus que vai te fazer crescer na vida espiritual, que vai te fazer crescer moral e espiritualmente. A crise que nós estamos passando é uma crise de santos e por que não temos santos? Porque não temos homens e mulheres que se exercitam nas virtudes. E nós vamos, então, amanhã, falar, claro, daquilo que é preciso fazer, a vida de oração. E a oração, quando é autêntica, ela vai nos levar necessariamente ao exercício nas virtudes. Porque eu vou meditando na vida de Cristo. Deus fala comigo, Deus vai falando comigo e vai me conduzindo a esta vida nova, a esse exercício nas virtudes, que é isso aqui o que faz toda a diferença. A nossa oração não pode ser aquela oração que se restringe a pedir coisas ao Senhor. Senhor, cura essa doença. Senhor, liberta deste malefício. Senhor, me dá um trabalho novo. Senhor, faz com que eu pague as minhas dívidas. Peça, pedi e recebereis. Mas é preciso entender que nisso não consiste um caminho de santidade, mas em viver uma vida na virtude. virtude. Você precisa escrever essa palavra e suplicar ao Senhor essa graça de uma vida na virtude. Por que é tão difícil praticar a virtude na família? Eu falava ainda há pouco com você e eu quero trazer esses exemplos aqui de novo. Eu falava o individualismo e o egoísmo. Será que isso tem marcado a sua família? O individualismo, o egoísmo, uma família ela não se sustenta. se o que domina ali é o egoísmo. Essa família ela vai se esfacelar. Então, se vivemos nesse tempo onde predomina a busca pela realização pessoal acima de tudo e de todos, isso dificulta a formação de uma família virtuosa. Quantas vezes um membro da família ali teve que se sacrificar? Como por exemplo quando tem alguém enfermo na família e alguém sacrifica a sua vida pra cuidar daquela pessoa? Isso era muito comum acontecer. Hoje, nós recorremos aos cuidadores, não é? Porque já não há muitas vezes naquela casa, naquela família aquela pessoa que vai sacrificar a sua vida por causa daquela outra vida. Isso cria dificuldade pra formação de famílias virtuosas porque as virtudes na família o amor o sacrifício a paciência a fidelidade vão exigir de cada membro da família que coloque a necessidade do outro dos outros a necessidade do todo acima das suas. Não porque isso é bom pra mim mas se isso não é bom pra sua família então você vai precisar sacrificar. Isso é bom pra mim mas isso não tá sendo bom pra minha família então eu vou sacrificar. Entende? Isso aqui gente de maneira muito prática vamos jantar em família o que é que você tem visto hoje nas mesas por exemplo nos restaurantes tá ali uma família numa mesa mas cada pessoa está com o seu aparelho celular o que é que esta família em nome do bem comum deveria fazer vamos combinar a mesa o celular não é aceito então na mesa não tem celular nós vamos estar uns para os outros nós vamos olhar os olhos uns aos outros nós vamos escutar porque de repente a família é surpreendida com aquele membro que de repente não é tirou a sua vida quantas vezes a gente escuta isso de um familiar que diz eu não sei como isso aconteceu estava tudo bem não estava tudo bem não estava tudo bem mas não conseguimos perceber as vezes ali na sala de aula os colegas são surpreendidos com a notícia dessa e quando você vai não mas estava tudo bem não sei porque que ele fez isso estava tudo bem aqui não estava tudo bem mas nós não conseguimos perceber para além não conseguimos enxergar nas entrelinhas aqui nós estamos dizendo que a culpa seja de A, B ou C não é isso mas que precisamos precisamos estar uns para os outros precisamos perceber uns aos outros precisamos sacrificar aquilo que é um desejo pessoal em vista do bem comum em vista do bem da família do bem de todos e é claro que esse espírito de sacrifício começa por você pai começa por você mãe pode começar pelo filho pelo Lucas mas é uma exceção sobretudo essa é uma responsabilidade sua papai sua mamãe eu já falei aqui que dificulta bastante na família o relativismo moral a desvalorização das virtudes importa que você se dê bem não importa os meios que você escolheu isso está errado não é? o importante é o fim não importa os meios que você conseguiu isso você se deu bem você tirou um 10 na prova se você colou se você não colou o que importa é que você tirou um 10 na prova está errado está errado se você tirou a nota boa no exame com essas condições está errado não importa se dar bem a todo custo importa os meios que você empregou para poder chegar até lá é isso que conta então a sociedade promove esse relativismo moral onde não há verdade padrão absoluto desvaloriza as virtudes cada pessoa deve é incentivada a viver de acordo com as suas próprias regras e desejos em vez de seguir os princípios morais objetivos os princípios eternos os princípios eternos isso tudo nós podemos encontrar base na sagrada escritura existe também as pressões externas a mídia a cultura a cultura que aí está incentivando o materialismo o sucesso pessoal acima das relações familiares a autossatisfação o que pode influenciar negativamente as atitudes dentro de casa os pais até ensinam ali mas os filhos acabam influenciados por programas em vez de seguir aquilo que os pais passaram acabam se deixando arrastar por outras influências é terrível a palavra bíblia vai dizer não ameis o mundo nem o que há no mundo se alguém ama o mundo o amor do pai não está nele então as famílias que resistem as tentações do mundo e cultivam as virtudes conseguem se criar um ambiente virtuoso em casa vem também os desafios econômicos o estresse famílias que se submetem a uma jornada exaustiva de trabalho e aí já não consegue se dedicar a família isso é muito difícil a fragilidade dos compromissos não é? nós temos muitas vezes mais famílias sólidas matrimônios sólidos que vão resistir a toda prova não qualquer vento derruba tudo desfaz tudo a falta de referência para esses filhos se passava de geração em geração em quantos em quantos lares hoje nós chegamos não é? e não precisamos chegar em lares não basta ao lado não é? e a gente nós vamos encontrar quantas pessoas que eu não sei eu não sei fazer nada na cozinha eu não sei fritar um ovo eu não sei passar um café isso não é saudável isso não é saudável isso se aprendia não é? se aprendia vendo a mãe fazer vendo a avó fazer isso se aprendia isso não é saudável nós precisamos sim ter saber fazer o mínimo o mínimo não é? saber fazer um arroz saber fritar um ovo saber passar um café coisas mínimas básicas isso é necessário sem contar essa referência o que é que eu sei como é que eu sei como é o matrimônio porque eu olhei pro matrimônio do meu pai da minha mãe então eu olho pra aquele matrimônio que é referência pra mim e eu inspirados naquele matrimônio 50 anos não é? tantos anos de casados ali eu olho pra aquele matrimônio e e sei então a receita como é que que eu devo fazer como é que eu devo proceder porque deu certo com eles mas qual a referência que temos hoje se as separações superabundam por aí porque os relacionamentos estão fragilizados estão fragilizados porque porque não se pratica a virtude compreende isso aqui a falta de tempo pra vida espiritual a família já não consegue mais nem rezar individualmente nem muito menos junto tem tempo pra tudo pra tudo tem tempo pro jogo tem tempo pro trabalho fora tem tempo pra whatsapp essa é a verdade tem tempo pros mais diversos vídeos mas não tem tempo pra rezar junto essa família não vai conseguir sobreviver oração leitura da bíblia participação da santa missa mas não porque porque que não tem tempo mas não há prioridade não prioriza a vida espiritual porque os horários já estão lotados com tudo e mais alguma coisa em uma família onde todos tem horários diferentes encontrar tempo pra rezar é um grande desafio mas é preciso família que reza unida permanece unida eu e a minha casa serviremos ao senhor aquilo que Josué diz e você precisa dizer eu e a minha casa nós precisamos de tudo isso formar famílias virtuosas tem se tornado cada vez mais difícil por causa de todas essas questões que eu trouxe aqui pra você relativismo moral pressões externas da cultura e da mídia individualismo desafios econômicos enfraquecimento dos compromissos falta de prioridade para a vida espiritual mas são pequenas coisas aquilo que o Pedro fez que eu partilhei com você são pequenas coisas você pode olhar pra casa e ver tudo meio que desgovernado mas comece são as pequenas coisas eu falava outro dia coloque a mesa lembra? então exercitar-se nas virtudes vamos lá Dom Lorenzo vai dizer se a primeira consideração é buscar as ocasiões a segunda é que tudo que te acontece seja bom ou ruim vem de Deus e você deve tirar proveito de tudo isso irmã Maria aquilo que acontece de ruim vem de Deus Dom Lorenzo vai dizer vem sabe por quê? porque nada acontece que ele não saiba nada acontece seja por vontade dele ou por permissão se ele permitiu é porque ele dá pra tirar um proveito então até aquilo que de ruim não acontece eu dizia outro dia não desperdiça Deus não desperdiça nem o bagaço nem a casca nem a semeia ele não desperdiça nada ele se utiliza de tudo então tudo que te acontece seja bom ou ruim você pode acolher como vindos de Deus e tirar proveito de tudo isso sabendo que é vontade do Senhor que soframos qualquer tribulação com boa vontade seja qual for a origem dizer que Deus não quer antes abomina as coisas mal feitas é apenas querer justificar com a desculpa vã a própria falha e recusar a cruz e a tribulação que ele nos envia por isso não rejeite abrace como vinda de Deus ele tirará um proveito daquilo ali e você vai glorificar muito ao Senhor porque você transforma o veneno da malícia e da injustiça em fruto precioso e saboroso de virtude e bem virtude e bem quando Jesus nega a graça que aquela mulher está lhe pedindo a cura da sua filha a libertação da sua filha está no evangelho ele diz não não fica bem não fica bem da comida reservada para os filhos a outro e não fica bem e aquela mulher responde com tanta humildade mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa dos seus donos e aquela mulher vence Jesus com a humildade Jesus já sabe o que há no coração dela mas é preciso deixar o exemplo para nós como é que aquela mulher alcança a graça porque ela pratica que é a virtude da humildade já pensou nisso? que até aquilo que na oração você não tem alcançado é porque falta essa disposição interior a palavra vai dizer que Jesus resiste ao coração que é soberbo mas ele dá a sua graça aos humildes e talvez a graça não esteja chegando porque falta falta a humildade do coração veja como a virtude ela é indispensável sem virtude não há santidade sem santidade não há felicidade não há céu não há bem-aventurança esse é um assunto que não pode nós não podemos deixar para depois e como podemos aproveitar diversas ocasiões para o exercício de uma mesma virtude olha o que Dom Lourenço vai dizer gente isso aqui é extraordinário pode acontecer que no mesmo dia página 159 segundo parágrafo ou na mesma hora você se depare com algumas ações mais dignas de louvor do que de repreensão que sejamos injustamente criticados sem razão você ser criticado sem razão lhe é negado uma graça ou um favor mesmo sendo mínimo em valor era só nossa custava fazer aquilo para mim você pediu você fez tanta coisa por aquela pessoa ali no trabalho de repente você pediu uma coisinha para ela era uma coisinha e ela disse não não vou fazer não posso não tenho tempo que alguém tenha alguma má suspeita de você sem motivo desconfia de você sem que você tenha dado motivo mas como assim de mim está desconfiando de mim é de você e daí que te envolva em algum negócio cansativo e irrelevante ou que lhe sirva uma comida fria sem sabor enfim sei lá ou de outros eventos mais graves duros trabalhosos do qual a nossa vida está cheia todos os dias embora sejam situações diferentes que possam ocorrer a cada dia você pode praticar diferentes atos de virtude devemos no entanto ao exercitarmos em várias circunstâncias nos concentrar em atos comuns a virtude com a qual estamos lidando naquele momento preste atenção qual a virtude que você precisa conquistar senhor eu preciso conquistar a virtude da paciência eu preciso abater essa soberba esse orgulho que há em mim eu preciso da virtude da humildade senhor eu preciso abater essa ira eu preciso dessa virtude da mansidão enfim qual a virtude e Dom Lourenzo vai dizer se você se exercita na virtude da paciência deve fazer atos que te estimulem a tolerância decidindo suportar todas aquelas contrariedades com vontade e alegria então tudo aquilo que te aconteceu a comida fria tudo aquilo que aconteceu a negação daquele favor que você pediu tudo aquilo falou mal você vai suportar isso com alegria com boa vontade é a virtude da paciência mas se você está querendo se exercitar na humildade então você vai acolher tudo isso como merecedor de todos esses males perseguições adversidade eu mereço isso mesmo está no script eu merecia até coisa pior aconteceu só isso aqui se exercitar na humildade se você vai se exercitar na obediência então você vai se submeter a tudo isso e a todas as criaturas você vai se submeter prontamente diante de tudo isso que aconteceu sim senhor sim senhor se for sobre pobreza devemos desejar ficar desprovidos e privados de toda a consolação deste mundo se for sobre caridade praticar atos de amor para com o próximo que lhe infligiu mal para com Deus e com isso podemos entender que em vários incidentes do meu dia em uma única ocasião de infelicidade ou outro trabalho que se prolongue por longo tempo você tem a chance de repetir muitos e muitos atos daquela virtude na qual você está se exercitando naquele momento é por isso que a gente que nós dizíamos no outro momento essa pessoa que está aí não é para te tirar a paciência é para te santificar acho que foi em Isaías que nós íamos né essa é a mão do Senhor que me santifica é a mão do Senhor que me santifica se não fosse essas dificuldades sabe se não fosse essas pessoas você jamais seria virada ao avesso você jamais reconheceria aquilo que há dentro de você e Dom Lorenzo ainda no final deste capítulo ele nos exorta a nunca dizer basta veja do tempo que devemos gastar no exercício de cada virtude e dos sinais pelos quais podemos reconhecer o nosso progresso será que eu estou progredindo? será que eu estou avançando? Dom Lorenzo vai dizer cuidado cuidado com aquela história eu estou na quarta morada eu estou na quinta morada eu cheguei na sétima morada ele diz cuidado cuidado porque o inimigo ele te conhece e pode ser que isso tudo essa essa busca de medir onde é que eu estou pode ser que isso seja apenas uma tentação ali de orgulho soberba cuidado por isso ele diz nunca diga basta e sempre e sempre portanto minha filha como uma combatente nova iniciante como alguém ainda pouco acostumado a batalha sempre recomece seus exercícios como se estivesse começando de novo e como se nada tivesse feito no passado nós dizemos aqui no mosteiro ter um coração sempre de aspirante aspirante a primeira etapa da nossa caminhada nós chegamos aqui não somos religiosos nós somos aspirantes a vida religiosa no postulantado é que vem então a admissão à família religiosa depois o noviciado e depois a profissão simples e depois perpétua o dia 1º de outubro está chegando quero ver todos vocês aí celebrando a minha profissão perpétua e mais de 11 irmãs comigo uma grande alegria mas diante daquela profissão perpétua do para sempre com o Senhor ele quis casar comigo para sempre gente olha que alegria mas diante desse para sempre com o Senhor dizer eu estou só começando ter o coração de aspirante significa um coração que quer aprender porque na hora que você diz assim eu já sei como faz pronto aqui começou sua ruína eu já sei como faz então eu não preciso mais ir à oração eu não preciso mais perguntar a nosso Senhor eu já sei ele não precisa me dizer mais o coração de aspirante no sentido é claro que o amor vai sendo purificado e hoje eu amo muito mais o Senhor do que amava quando cheguei quando aspirante mas quando a gente fala o coração de aspirante é no sentido do coração dócil o coração que quer aprender o coração que é desejoso o coração que está ali buscando fazer em tudo a vontade do Senhor esse coração nós não podemos perder aquele coração que disparou quando você viu o seu esposo pela primeira vez é claro que hoje você tem um amor mais forte porque foi purificado mas aquele coração disparado no sentido de um coração que se apaixonou um coração que queria ver o outro sorrir um coração que queria não é ser tudo queria fazer o máximo para o outro não pode perder esse coração aquele coração que buscava agradar em tudo agora deixa ele vai quer comer vai lá na geladeira pegue você faça você aquele coração que queria servir aquele coração é isso então nunca dizer basta e sempre considerar que se está começando eu te aviso que prefiro que continue avançando no caminho da virtude do que investigando cuidadosamente se progrediu ou não nela pois Deus que é quem sabe avaliará e conhece os corações dá esta luz a uns e anega a outros conforme vê se devem seguir humildade ou soberba mesmo que a alma desconheça o nosso progresso continue se exercitando na virtude pois vai entender o aproveitamento neles quando o Senhor quiser que entenda para maior benefício seu além disso se olharmos para a perfeição a qual somos chamados pela sua divina majestade nunca devemos nos persuadir de que entramos nos primeiros confins da verdadeira perfeição olhamos para Cristo olhamos para Nossa Senhora dizendo ixi estou longe ainda mas não nos desanimamos pelo menos eu estou no caminho eu estou lutando eu estou lutando então veja o quanto a virtude ela é necessária ela é indispensável o catecismo vai dizer em resumo a virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem as virtudes humanas são disposições estáveis da inteligência e da vontade que regulam nossos atos ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé podem ser agrupadas em torno de quatro virtudes cardeais prudência o que é a prudência dispõe a razão prática a discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo que é devido fortaleza garante nas dificuldades a firmeza e a constância na busca do bem temperança modera a atração dos prazeres sensíveis e procura equilíbrio no uso dos bens criados e essas virtudes se desenvolvem pela educação pelos atos deliberados pela perseverança no esforço a graça divina as purifica e as eleva eu li pra você aqui o resumo do parágrafo 1833 1833 ao 1839 virtude vamos suplicar ao Senhor esta graça o autoconhecimento perceber aquilo que em você é vício é fraqueza pra exercitar pra que se torne o contrário a virtude fortaleza é isso que nós devemos pedir ao Senhor nós vamos entrar no capítulo maravilhoso vamos falar sobre a oração e será maravilhoso a oração autêntica nos leva exatamente nos conduz exatamente não é? a oração aliada a esse autoconhecimento vão nos fazer percorrer esse caminho esse exercício nas virtudes isso aqui indispensável gente pra felicidade pra bem-aventurança pra santidade acontecer vamos dizer mais uma vez rezar assim com esta canção pensar como Jesus pensou sentir como Jesus sentia sabe em cada situação como Jesus reagiria o que Jesus faria no meu lugar eu lembro no início da caminhada eu me surpreendia com algumas com alguns discernimentos da da madre quando eu chegava pra dizer uma coisa eu tinha certeza que ela ia chamar aquela irmã pra chamar atenção da irmã e quando eu dizia o que tinha acontecido ela olhava pra mim e dizia Maria Raquel vá lá e peça perdão como assim porque o meu pensamento ainda era muito diferente do pensamento de Jesus quando Jesus vai dizer oferece a outra face quando Jesus vai nos ensinar aquilo que é completamente contrário do que o mundo prega pensar como Jesus pensava amar como Jesus amava sentir como Jesus sentia e ao chegar ao final do dia eu sei eu dormiria muito mais feliz os santos foram essas pessoas que souberam dar uma resposta diferente não vai fazer como todo mundo faz porque o que que nós temos visto aí um mundo que já é desgraçado e infeliz eu não quero cair nessa desgraça eu não quero a minha família desgraçada eu não quero ser mais um no hall dos divorciados eu não quero ser mais um aí no hall daqueles que não deram certo na vida muito pelo contrário eu quero entrar no hall daqueles que lutaram e venceram por que? porque escolheram a virtude vamos rezar assim com todo o coração amar como Jesus amou sonhar como Jesus sonhou pensar como Jesus pensou viver viver como Jesus viveu sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz feliz sentir o que Jesus sentia sorrir como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz vamos 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 nos determinar a isso quais são os propósitos que você vai firmando né as mais diversas situações do seu dia da sua vida sempre vai ser você estar ali diante de uma escolha que você possa escolher esse caminho escolher sentir como Jesus sentia pensar como ele pensava agir como ele agia que você possa fazer a escolha pela virtude que você possa fazer essa escolha a escolha por uma vida virtuosa Jesus vai dizer todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticas será comparada a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha sopraram as tempestades os ventos e aquela casa não caiu porque porque estava edificada sobre a rocha o fim eu quero trazer aquilo que o padre francisco faus nos diz ele fala assim você é responsável pela realização da sua vida você é responsável pela realização da sua vida não coloque esse fardo nas costas de outra pessoa é você Deus te chama a assumir a responsabilidade na condução da tua vida fazer as escolhas certas ainda que elas sejam as mais difíceis em Filipenses 4 8 nós somos exortados a palavra de Deus diz assim de que vos deveis ocupar eis o que deve ocupar os vossos pensamentos tudo que é verdadeiro tudo que é nobre tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama tudo que é virtuoso e louvável é isso que deve ocupar o teu pensamento Filipenses 4 8 eu falava ainda ontem com a irmã Maria Joana o exame de consciência no final do dia o que é que ocupou meu pensamento hoje ao longo do dia São Paulo vai dizer o que deve ocupar o teu pensamento é tudo que é verdadeiro nobre justo puro amável de boa fama virtuoso e louvável eis o que deve ocupar os vossos pensamentos eis o que deve ocupar os vossos pensamentos lembre-se que a palavra de Deus ela é lançada todos os dias no teu coração todos os dias mas qual o terreno que acolhe esta palavra em Mateus 13 nós vamos ver exatamente Jesus falar na parábola ali do semeador ele saiu a semear e aquela mesma semente em um coração frutificou em outros ela se perdeu porque o terreno do coração uma semente foi sufocada pelos espinhos outra cresceu mas logo secou porque não tinha profundidade outra foi levada pelos pássaros outra mas houve uma houve uma que germinou e deu fruto depende de nós sermos terra limpa acolhedora e fecunda que a palavra de Deus possa frutificar no teu coração e você possa fazer esta opção por uma vida virtuosa porque é isso que Deus espera de você não tenha medo de ser chamado de bobo não tenha medo não porque grande será a tua recompensa faça a escolha certa eu me lembro quando eu encontrava mulheres com medo de gerar a vida tinha um filho tinha medo de ir para o segundo porque o que é que o mundo vai dizer mais um filho tenha tantos quantos filhos Deus quer te enviar você não tem que estar preocupado porque o mundo está infeliz porque o mundo está doente porque o mundo está desgraçado eu já falei para você várias vezes ele é um péssimo instrutor ele é infeliz quer fazer de você também uma pessoa infeliz então serre os ouvidos para a voz do tentador para a voz do mundo da carne do diabo e abra os seus ouvidos então para a voz do espírito faça aquilo que Deus te pede oferecer a outra face dar a quem te pede perdoar setenta vezes sete é o que Deus te pede suportar a caridade tudo suporta a caridade o amor é paciente e assim que nós seremos famílias fortes no Senhor famílias então que crescem na virtude por isso resistem a esses tempos tão difíceis que a Virgem Maria te ajude e aí e aí e aí Obrigado.